E se de repente um super vulcão entrasse em erupção nesse momento? Existem 20 super vulcões com potencial de colocar em risco várias espécies, inclusive a raça humana. Um deles se chama Yelstorn, que até agora estava adormecido há mais de 630 mil anos. Porém, o vulcão do apocalipse, como é chamado, está dando sinais de que está querendo acordar. E se ele despertar, o choro será ouvido no mundo inteiro. Eu sou Tiago Musato, narrador e apresentador do canal Segredos Escondidos. E você, como sempre, é muito bem-vindo aqui no canal. Se gostar do vídeo, já deixa o seu like e também se não for inscrito, já se inscreva aqui no canal. O vulcão Yelstorn é considerado o vulcão do apocalipse. E por que ele tomou esse título? Bem, isso porque Yelstorn é considerado um super vulcão. Pois uma possível erupção sua poderia durar semanas, que iriam provocar efeitos globais que persistiriam por meses ou até por anos. Bem, para que você entenda melhor, se Yelstorn entrasse em erupção nesse momento, ele jogaria suas cinzas tão alto que elas ficariam suspensas na atmosfera. Isso é claro por vários anos, provocando uma redução média nas temperaturas em cerca de 10 graus por todo o planeta. Um grupo de pesquisadores de um relatório da Fundação Europeia de Ciência concorda que uma erupção de Yelstorn seria a maior catástrofe desde o começo da civilização. Ou seja, os efeitos de sua erupção poderiam ser sentidos em todo o planeta. Primeiramente, ocorreriam terremotos cada vez mais frequentes, um sinal de que o magma sob Yelstorn estaria se aproximando da superfície. Então, o magma se romperia através do solo em uma erupção titânica e avassaladora. Alguns acreditam que o vulcão nunca vai despertar. No entanto, as notícias recentes dizem o contrário. O vulcão Yelstorn pode entrar em erupção a qualquer momento. O professor Michael Brunney, um vulcanologista, alerta sobre essa situação. Mais de mil terremotos atingiram o Parque Yelstorn, preocupando cientistas e especialistas do planeta inteiro. Para garantir a segurança da humanidade, a NASA tem um plano para controlar a atividade de Yelstorn. Em 2012, o vulcão também deu sinal de alerta apresentando movimentações vulcânicas. Na época, a ONU informou que se caso o vulcão tivesse cobrido o céu de fumaça, haveria comida por apenas 74 dias para toda a humanidade. A ideia da NASA é perfurar 10 quilômetros para dentro do vulcão e bombear água gelada em alta pressão para dentro dele. Parece simples, mas a operação pode ser muito perigosa. Para dar conta de toda a operação, o programa NASA tem um orçamento total de mais de 3 bilhões de dólares. Isso poderia sair uma fonte rentável de energia. A água ao centro do vulcão seria expelida a uma temperatura de aproximadamente 350 graus Celsius. Contudo, esse vapor poderia gerar uma usina. Porém, a questão é outra. Somente este ano, o vulcão do Apocalipse teve mais de mil abalos, o que preocupa muito. Segundo os cientistas, o vulcão entra em atividade a cada 600 mil anos. A última vez em que o gigante despertou foi aproximadamente 630 mil anos atrás. E se caso ele despertar dessa vez, apenas metade de sua força causaria um caos mundial. Porém, especialistas dizem que as chances de isso acontecer são de uma em 730 mil em qualquer ano. Uma série de vulcões entrando em atividade ao mesmo tempo não é normal. E pode indicar que algo está por vir nos próximos anos ou até mesmo nos próximos meses. Quem sabe, não é mesmo? A força da natureza é imprevisível. E nunca dá para saber o que está para acontecer. Só basta nos prevenir contra ela. Você já assistiu esses dois vídeos aqui no canal? Corre lá conferir. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.